A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou duas novas súmulas no âmbito do direito público. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. O enunciado 652 estabeleceu que a responsabilidade da administração por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Já a súmula 653 define que o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Os dois enunciados sumulares serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico, de acordo com o regimento interno do STJ.